Para falar da psicanálise, nós começamos falando sobre a figura do seu fundador, Sigmund Freud. Freud foi um médico nascido na Áustria, que viveu entre meados do século XIX e do século XX. Ele foi um neurologista e psiquiatra, que desenvolveu as suas pesquisas absolutamente associadas à sua prática clínica. O início do seu trabalho se deu graças à observação da manifestação de algumas mulheres que apresentavam no seu próprio corpo sintomas, sintomas que eram chamados de sintomas conversivos, conhecidos como conversão, manifestavam no seu próprio corpo esses sintomas que, para o Freud, de acordo com as suas observações, tinham uma relação com conteúdos do seu psiquismo. Inicialmente, ainda no final do século XIX, Freud fez seus estudos junto a um médico chamado Charcot, no hospital em Paris, de Saint-Pé-Trières. Depois retornou à Viena, observando um outro médico, esse é um médico de família vienense, chamado Joseph Breuer. A partir do estudo do primeiro caso clínico de Joseph Breuer, que foi um caso conhecido como o caso Ana O., Freud foi caminhando desde o movimento da hipnose e da sugestão até a técnica da associação livre, que foi cunhada exatamente através da escuta de outras pacientes enfermas que vinham trazendo as suas questões para ele. Nesse sentido, é importante destacar que, desde o início, as duas práticas estão muito associadas. A empiria, a prática clínica propriamente dita, e a produção teórica. Em nenhum momento Freud dissociou uma coisa da outra. As suas pesquisas, elas são registradas, e ele tem uma obra muito extensa, que vai caminhando no sentido da construção da sua técnica, que tem uma série de implicações e que, como eu disse inicialmente, informa o nosso trabalho como psicanalistas. Se inicialmente Freud observou e acreditou que os relatos das suas histéricas, as suas pacientes que apresentavam os quadros de conversão, poderiam estar relacionados a algum trauma ocorrido na sua infância ou em períodos anteriores, com o tempo ele foi percebendo o significado e a importância das fantasias para essas mulheres. Então, ele começou a descobrir todo um mundo psíquico, rico e cheio de fantasias, cheio de ideias que não necessariamente correspondiam a atos concretos, mas que correspondiam sim à forma como essas pacientes tinham vivido as suas experiências iniciais de vida. Assim, Freud foi paulatinamente cunhando a sua técnica, que em síntese implicava que o paciente, chegando até ele, falasse todas as coisas que lhe viessem à mente. Com o passar dos anos, já no início do século XX, ele vai introduzindo outros conceitos na sua obra, como o conceito de resistência, que vai demonstrando o quanto o sofrimento dessas pacientes faziam com que elas negassem alguns conflitos que estavam presentes no seu psiquismo. É no texto A Interpretação dos Sonhos que Freud cunha o conceito central da psicanálise, que é o conceito do inconsciente. O que significa exatamente esse conceito? Ele parte da ideia de que todos nós sofremos na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de lidar com as nossas questões, no nosso sofrimento, nós temos uma parte do nosso psiquismo que nós desconhecemos, a qual nós não temos acesso com facilidade. Depois desse texto, que é A Interpretação dos Sonhos, ele designa três maneiras de acesso a esse conteúdo. Para o acesso ao conteúdo inconsciente, ele identifica fundamentalmente três vias. A primeira delas, o próprio sonho. A segunda delas, os atos falhos. Aquelas palavras que nós utilizamos, que nós trocamos por alguma outra e que dá indício de alguma coisa que realmente foi pensada, foi refletida e que nós ainda não tínhamos nos dado conta. A terceira delas são os chistes, aquelas piadinhas que a gente faz e que culminam com a expressão popular toda brincadeira tem o seu fundo de verdade. Que herança nós recebemos do Freud enquanto psicanalistas? Primeiro, o conhecimento, a premissa básica de que todos nós somos movidos por forças que estão no nosso inconsciente. Um outro ponto importante para a psicanálise é a importância da sexualidade, da força da sexualidade ainda no desenvolvimento infantil do sujeito. Quando se fala em sexualidade, não se fala estritamente em sexo, mas numa força vital que impulsiona esse sujeito e que cria o seu campo de desejos. O desejo é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E quando nós temos um paciente em análise, o nosso percurso vai exatamente no sentido de que ele consiga construir um caminho autêntico no qual ele possa substituir os seus movimentos de receio, de medo e inibição pelo seu desejo. Um desejo genuíno que o faça fruir no meio da sua patologia. Que o faça ter uma vida mais satisfatória, mais confortável. Uma vida em que ele encontre o maior sentido e também mais prazer. Assim, a experiência analítica, ela é conduzida de modo que analista e paciente caminhem juntos no sentido de discutir as questões da vida cotidiana e nesta discussão o paciente consiga criar movimentos próprios, autênticos que consigam tirá-los dos conflitos sobre os quais ele estava quando procurou ajuda, quando procurou o tratamento. Dessa forma, se acredita que esse paciente pode vir a ter uma relação mais autêntica com o seu próprio desejo e resolver aqueles conflitos que estavam gerando a sua angústia e que o levaram a procurar a análise. Dentro do campo psicanalítico existem, além do Freud, uma série de outros autores que tratam o tema da psicanálise, que tratam a técnica e a condução da psicanálise de formas peculiares, particulares. Então, existem profissionais que são filiados à escola francesa, na qual a gente destaca a figura do Lacan, mas que também tem uma série de outros autores, né, que trabalham na escola francesa. Nós também destacamos autores da escola inglesa, como Melanie Klein e Winnicott. Também destacamos autores contemporâneos de Freud, como Ferenczi. Mas, no fundo, todos esses autores, embora eles interfiram no manejo da nossa clínica, na forma como nós vamos acolher os pacientes, na forma como nós vamos ouvir os nossos pacientes, escutar os nossos pacientes, na forma como nós vamos interferir, interpretar, que é uma das técnicas que o Freud nos apresenta, naturalmente, todas essas linhas teóricas caminham no sentido de nos apontar uma linha de atuação. Entretanto, embora haja uma profusão de linhas, todas se baseiam na leitura do seu fundador, que é o Sigmund Freud. A essa altura, você deve estar se perguntando, mas, na prática, o que nós precisamos fazer para nos tornarmos psicanalistas? A formação do psicanalista, ela é baseada num tripé, que inclui a sua formação teórica, a leitura dos textos que dizem respeito ao campo psicanalítico, seja que filiação esse psicanalista vá ter, é importante que ele tenha domínio de diversos campos e diversos autores, a sua análise pessoal, porque, afinal de contas, a psicanálise, ela é uma escolha teórica, mas ela também é uma escolha de vida. É importante que você acredite que se curar de você mesmo, que poder adoecer, poder entrar em contato com os seus próprios conflitos, e encaminhar esses conflitos através de uma boa experiência de psicanálise, vai ajudar e ser fundamental para que você tenha a capacidade, a possibilidade de estar em condições de escutar com empatia o seu paciente. E o terceiro ponto é a supervisão clínica. É muito comum que, como a posição do consultório, do psicanalista dentro do seu consultório, é uma posição muito solitária, ele trabalha basicamente com o seu paciente, é fundamental que ele se submeta a um processo de supervisão no qual ele estará amparado pela escuta, ou de um grupo clínico ao qual ele seja afiliado, ou de uma supervisão clínica, que em geral é feito por um outro psicanalista mais experiente que vá discutir os seus casos junto com ele. Além disso, é muito comum e muito importante que, além do seu curso de graduação, que pode ser um curso de medicina, pode ser um curso de psicologia, que, no caso, é a minha área especificamente, mas que também pode agregar outros cursos, ele tem uma experiência numa instituição de formação em psicanálise. Embora ele esteja autorizado, após o estudo, a análise pessoal e a supervisão, a atender os seus pacientes em análise, é fundamental que ele seja também validado por uma instituição de pares, onde ele vai participar de discussões, de reflexões, onde ele vai discutir outros temas, onde ele vai aprofundar os seus estudos, porque para a psicanálise os estudos não param, é um caminho sem volta, um caminho duro, um caminho de muito trabalho e um caminho de muito estudo para que você tenha conhecimento exatamente de todos os meandros desse campo que é tão vasto e tão rico. Assim, você se encontra habilitado a receber os seus pacientes e acompanhá-los no seu processo de construções, de estabelecimento de novos movimentos enquanto a análise vai caminhando. Acho que, para finalizar, talvez seja importante destacar ainda que o processo psicanalítico é um processo que vai à raiz das questões do sujeito. É um processo que não trabalha com a superficialidade. Ele trabalha com as questões comportamentais na medida em que elas fazem sentido, em que elas se reconectam no momento em que ele praticamente reescreve a sua biografia, em que ele conta para o seu analista as suas experiências, em que ele conta o seu cabedal de vivências até aquele momento e em que ele é capaz de refazer o seu percurso rumo, como eu disse anteriormente, a uma vivência mais autêntica, mais particular e mais própria da sua existência.